Há muita gente que por esta altura já foi, já estive ou ainda vai à praia e que opta nas suas famílias por esta experiência de mar, em qualquer caia onde é possível. Estar no mar faz-nos lembrar o mar do Deus. No mar entram todos, entram os pobres, os ricos, não há condições sociais, entram todas as raças, entram crianças, jovens, adultos, é uma entrada livre. Assim é o mar do Deus. Deus acolhe no mar da sua misericórdia todos aqueles que se aproximam e querem entrar. Mas nem sempre o mar é calmo. Há mar calmo que nos encanta, mas também há mar revolto. E vivemos tempos de mar revolto, em que é preciso ser, tomar consciência de que ser anáforo e que ondas altaneiras se levantam diante de nós e que é preciso resistir, resistir às ondas para poder superar até podermos descansar na praia. No mar de Deus, uma canção que pode servir para aqueles que vão fazer esta experiência de estar no mar, de mergulhar e se algum dia não puderem mergulhar no mar mais, mas no mar da vida, e algum dia se encontrarem em situações de tempestade, como aquelas situações em que hoje somos também, de vez em quando, surpreendidos, possamos saber que não afundamos. Nós nunca afundamos na profundidade, nós só afundamos naquilo que é acessório e superficial. Frente ao mar. Frente ao mar. Frente ao mar. Frente ao mar que beija as areias e acolhe em sua casa uma multidão sem fim. Penso em Deus, de tal como o mar, acolhe em seu lar todos os filhos assim. E penso a Deus que eu perdi a vida que ele me deu. E ouça sempre a sua voz, não temas, porque sou eu E peço a Deus que eu perdi a vida que ele me deu E ouça sempre a sua voz, não temas, porque sou eu E se algum dia em meu mar, sentir que estou a afundar Como o Pedro aponta-se, que eu ouça a mesma voz dizer Oh, mas de pouca fé, não temas, porque sou eu E peço a Deus que eu entregue toda a vida que ele me deu E ouça sempre a sua voz, não temas, porque sou eu Sem ir à estança é mesmo assim Saber que Deus é mais e bom o que ele faz Fazer aquilo que ele quiser Mesmo sem perceber e depois ficar em paz E peço a Deus que eu entregue toda a vida que ele me deu E ouça sempre a sua voz, não temas, porque sou eu Não temas, porque sou eu Não temas, porque sou eu O que é isso?